Em meio a crise política nacional, em Londrina os motoristas estão sendo surpreendidos também na hora de abastecer. Gasolina e álcool estão mais caros em vários postos. No caso da gasolina, o aumento chega a quase 40 centavos. Uma bomba depois a outra e já são várias registrando preços mais altos para a gasolina em Londrina. O litro está chegando a 3,90 em vários postos da região central. Foi um susto, né? Foi de repente. Um absurdo. Está caríssima a gasolina. Pesquisando, é possível encontrar preços menos agressivos, de R$ 13,49 a R$ 13,69. Mesmo assim, é um custo alto para quem já vive com as finanças apertadas. Tem que cortar a despesa em algum outro lugar, né? A gente não tem como mais economizar. A gente tem que fazer o sufoco e tentar tirar de onde não tem, né? Você trabalha mesmo para comer mais hoje em dia, né? Está difícil. Tem que tirar de algum lugar para poder suprir essa necessidade. O etanol está acompanhando o aumento. Varia de R$ 2,72 a R$ 2,96. Já não é uma alternativa econômica. O carro álcool ainda bem que o meio é econômico, né? Para usar. Não tem como andar de carro mais. Acabou. E para não ficar refém dos combustíveis, muita gente está deixando de lado qualquer tipo de veículo motorizado no dia a dia. Inclusive o transporte coletivo. É o único jeito de economizar. Quanto é que você gastava de ônibus? Por que você hoje está andando de bicicleta? Naquela época ainda estava mais barato, mas chegava a ser por volta de R$ 200,00, mais ou menos. O preço da bicicleta é um pouco alto, né? No começo, mas depois você vê que você tem um benefício. Porque depois você termina o tempo da bicicleta, de pagar a bicicleta, fica muito mais em conta. Seu Roberto mora em Cambé e trabalha no Hospital Universitário, Zona Leste de Londrina. Ele vem pedalando. O combustível está mais em conta que aqui em Londrina, né? Mas a mesma coisa assim para mim é caro, né? Isso você usa no etanol ou gasolina que é pior, né? As vantagens vão além da economia. A opção é a bicicleta, é muito bom para a saúde da gente, né? Ajuda muito o nosso coraçãozinho. Só faltam mais ciclovias. Porque a gente não tem muita segurança andar nas cidades, né? Principalmente nas estradas, né? É aquela 369, não sei se o senhor vem por ali. É realmente terrível para andar de bicicleta ali. Preciso ter coragem.